Galera, tivemos um problema aqui com a internet no meu computador E eu tô aqui agora fazendo pelo celular A transmissão Aí fui pegar aqui outro celular pra baixar o aplicativo do sorteio Pra gente tá fazendo o sorteio sem demora, né? Então quero pedir desculpa a vocês E vai ficar um pouco tremendo porque eu tô segurando na mão Não vou correr nem atrás do pedestal Pra não dar trabalho Então, aos que já estavam na outra transmissão Obrigado Tivemos esse probleminha, mas já estamos Resolvendo Pra que a gente não fique sem Sem a nossa live, né? Do sorteio Pra aqueles que participaram Então quem Quem estiver aí acompanhando Que tava na outra live No outro ao vivo Que Continue aqui Que nós vamos fazer o sorteio agora Porque nós tivemos esse problema de internet Eu moro aqui no interior de Calcaia E aqui Moro da comunidade Sabemos que Que lá a gente fica sem Internet, né? Então nós temos aqui Vou novamente só trocar aqui de mão Pra que vocês possam ver Esse é o aplicativo Acho que tá até mais perto e fica melhor Que nós vamos fazer O sorteio Nesse instante Do canal Novamente eu vou preenchê-lo Com os números De um A trinta e seis Que é o número De pessoas que mandaram O seu print Pra concorrerem Ao quadro, né? Pra estarem posicionar o ícone de São Miguel Arcântio Tá certo? Quando eu apertar nesse botão aqui Sostear Ele vai rodar sozinho Deixa eu tirar aqui esses números da tela E nessa bolinha que tá aí no meio Que vocês podem ver Nós vamos estar Vendo o número Do ganhador Do ícone desse mês Então Virar aqui a tela pra cá Que vocês acompanhem E Foi Tá sorteando Vocês estão vendo aí ao vivo E quem ganhou Foi o número 26, né? Jack Fix Pra que vocês vejam E Eu vou abrir aqui a lista No computador Que é pra vocês terem Deixa eu abrir aqui a lista Né? Pra que vocês tenham a lista Possam ver a lista Com Tranquilidade Tô aqui abrindo É porque o computador também Tá no mesmo preço Então Pra gente ver Quem foi O ganhador Ou a ganhadora, né? Tem uma senha no computador Que eu tenho que botar Pronto Deixa eu abrir aqui Mostra aqui a tela pra vocês Que vocês acompanhem Né? Vou mostrar aqui Não sei se vocês estão vendo aí Se tá dando pra ver legal Tá aqui, ó Na tela A lista Do 1 Ao 36 Como eu falei Deixa eu virar a câmera aqui Porque fica melhor Pra eu mostrar pra vocês Tá aqui, ó Vocês estão vendo aí, ó Nome E número, né? Do 1 Até Deixa eu botar aqui Do 1 Já tá aqui Eu já marquei de amarelo A ganhadora foi Patrícia Miranda Com o número 26 Então Como eu disse Até o número 36 É porque Que é o Marcos Que ele me mandou já Na hora que eu tava ao vivo Não deu pra colocar aqui Então O Marcos É o 36 Eu já mandei pra ele Ele sabe É do Itapuã E a Patrícia Miranda Patrícia Miranda Foi a ganhadora Do ícone desse mês Se inscreva no nosso canal Tire o print Mande Que mês que vem É São Gabriel O arcanjo que anunciou A Nossa Senhora Que ela seria a mãe do Salvador Não fique de fora Não perca as novidades Do nosso canal Deus abençoe Tenha uma santa semana Protegidos por Nossa Senhora E por Seu Filho Jesus Cristo Amém